Música Ok, ok aluno, eu não falei que seria tão rápido Pois é, então o que nós temos aí Agora vamos para aquela revisão de 5 minutos, como eu te falei Eu espero que você tenha notado tudo o que foi abordado aqui E com certeza vocês terão bom material para fazer uma boa prova É isso? Aula 22.2, joga no quadro, partimos para a revisão Então na aula de hoje, nós falávamos sobre o mercantilismo, lembra? E aí eu trago para vocês o controle do Estado sobre a economia O sistema econômico do absolutismo, de fato, vai ser o mercantilismo Marcado pela interferência do Estado na economia Então a burguesia vai buscar apoio aos reis, patrocínios, incentivo Para que o ganho também fosse dividido entre a realeza e os burgueses Os reis com o apoio da burguesia foram assumindo o controle da economia nacional Então assim, por exemplo, quando Cristóvão Colombo Ele sugeriu fazer uma viagem em busca de Calicut, das índias Ele teria que convencer a nobreza e o rei Que ele estava certo Que ia dar favorável a essa conquista Então eu tinha que ter alguém que pudesse conduzir ali Alguém que pudesse me apresentar Olha, fala para o rei que o meu projeto Eu tenho certeza Se fosse convencido, ok Se não, perdia Por isso que os reis com o apoio da burguesia Vai invertir na economia nacional Predominável, então A ideia de que o acúmulo de riquezas Iria acabar proporcionando um desenvolvimento maior para o país Então quanto mais riqueza entrasse na nossa nação Mais condições nós teríamos de investir Em infraestrutura, em educação, em saúde, etc, etc, etc Para isso precisamos vender mais E não comprar mais Porque o pouco em impostos, lucro que nós temos Vai embora em compra Assim como prestígios e reconhecimento internacional também Então, um país, uma nação Que está muito bem das pernas Economicamente Os acionistas Os caras que trabalham com ações Que compram ações Os investidores Eles vão querer investir naquele país Porque é um país seguro Agora, quando é um país estável Que não tem confiança Não sabe como é que é ficar daqui para frente Opa, melhor você Acabar com o teu recurso ali dentro Fechar a tua empresa Antes que você pegue aí Um desfalque Houve então uma balança comercial favorável E também um monopólio Os governos interessados Numa rápida acumulação de capital Estabeleceram monopólio Sobre as atividades mercantis E também manufatureiras Tanto na metrópole Como também nas colônias E o Brasil Foi uma colônia Que favoreceu muito A metrópole portuguesa Ou seja O Brasil Ele Ao longo do tempo Vai Fornecer matéria-prima Para Para Portugal Eu lembro Que eu passei esses Esses três exemplos Numa economia Você tem que Importar só mais Você está comprando mais Aqui você estabelece A compra e a venda Aqui você está vendendo mais O certo É esse daqui Ou seja Você compra mais Você exporta mais Do que você compra Então A minha balança Comercial favorável É essa daqui Eu estou exportando Eu estou ganhando E eu estou importando menos Olha lá Protecionismo e metalismo Protecionismo significa Proteger o mercado interno De uma nação Eu tenho que proteger Dos produtos importados Essa competição desleal Através do aumento Das tarifas Afondegária Que elevava Os preços Do produto importado Ou seja Os impostos Afondegário Qualquer produto Que queira entrar no Brasil Tem que pagar imposto O produto brasileiro Que vai entrar em outro país Também paga o imposto Então Se eu tenho um produto Que são fabricados no Brasil Para que eu quero Um produto importado Se ele for Para vir Para concorrer Então eu tenho que aumentar Os impostos Até porque Os empresários Eles veem isso Poxa Senhor presidente Senado Congresso Eu Nós fabricamos aqui O suco da laranja Produzimos A laranja Como é que você vai trazer A laranja da Rússia Para cá Não A gente cobra pouco Mas vende mais Mas sempre assim Sempre tendo esse controle Essa balança Os mercantilistas Defendiam a ideia De que a riqueza De um país Era medida Pela quantidade De ouro e prata Que pudesse possuir Ah Sendo isso Ok E aí por último Eu passo para vocês As fases do mercantilismo No começo do século XVI Sendo conhecido Mercantilismo 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 metalista Mercantilismo comercial E o mercantilismo industrial Também tem o mercantilismo de plantagem Certinho? Essas são as fases Aluno Eu vou deixar vocês agora Para fazer atividade E daqui a pouquinho Estou de volta Para fazer a correção Tá bom? Não sai daí É muito rápido Tchau, tchau Ok, ok Aluno Vamos lá então Para a correção da atividade Eu espero que você tenha feito Com tranquilidade Com calma E vamos agora Responder as questões No quadro Olha lá No quadro Eu tenho o que? A primeira questão A primeira questão Diz o seguinte Olha lá Ela diz assim É O sistema econômico Do absolutismo Era o mercantilismo Marcado pela interferência Do Estado na economia Predominava A ideia de que O acúmulo de riquezas Iria acabar proporcionando Um desenvolvimento maior Para o país Assim como O prestígio e reconhecimento Internacional O mercantilismo Na época moderna Teve como característica A Liberdade do comércio colonial B Estímulo As importações De manufaturados C Manutenção Da balança comercial Favorável D Estímulo A Agricultura E Combate A escravidão Tá aí, aluno? O sistema econômico Do absolutismo Era o mercantilismo Marcado pela interferência Do Estado na economia Predominava a ideia De que O acúmulo de riquezas Iria acabar proporcionando Um desenvolvimento maior Para o país Assim como Prestígios E reconhecimento internacional O mercantilismo Na época moderna Teve como característica O que? A B C D E letra E A resposta correta Então Letra C Manutenção Manutenção Da balança Comercial Favorável A venda De todos Os produtos E serviços Interno bruto Que são Vendidos Tem que ser Favorável E não Desfavorável Porque senão O caixa não fecha Quer ver o exemplo? Bom Ah Eu vou montar Um mercado Vem pra mim Tá Eu vou montar Um Um mercadinho Primeiro Eu tenho que saber Como se monta um mercado Eu tenho que ter um ambiente Um ambiente estratégico Em que local Eu vou montar? Ah Vou montar no bairro Uma rua Deserta Uma rua Movimentada Estacionamento Espaço Numinosidade Produtos Funcionários Impostos Autorizações Uma série de coisas É por isso que muitos Empresários falam Que no Brasil São muitos impostos E acaba que O lucro que se obtém Vai embora Você vê muito isso Por exemplo Comerciante De material de construção Você vai comprar Um cimento É 40 reais Pô Faz 39 Não Eu só ganho Um real De lucro Para com isso Dizer que ganha um real Tu tá trocando Meia dúzia por seis Nem compensa De repente Você vai carregar O cimento Ele fura Eu perdi Aí ganha um real A grande maioria Fala isso A gente sabe Que não é isso Deve ganhar Em torno aí De cinco Seis Sete Oito reais Por saco de cimento Em qualquer produto E muitas vezes Você tenta negociar Comerciante Não Ela tá no osso E não sei o que O cara tem que ter Outra cintura É igual o cara Que tem uma Tem uma venda Banana Melancia Ah tá na safra Melancia Tá lá Quanto tem uma Melancia 20 reais E aí Claro Quando tá na safra A tendência É baixar o valor Quando tá fora da safra A tendência É aumentar o valor Só que Tudo tem o seu tempo É igual a banana Ah uma palma É cinco reais Mas se eu passo Uma semana Se eu não baixar Eu vou perder a banana Então você Acaba fazendo Promoções Ah eu tenho Esse monte aqui Porque já sabe Tá madurinha Eu tenho que vender Essa banana Senão eu perco E aí O cara que é comerciante O cara que é empreendedor Ele tem que ter Essa noção Senão ele perde Ele fez investimento De vinte mil E perdeu dez mil Por quê? Não sabe mexer com o negócio Por isso que A resposta fala assim Manutenção Manutenção Da balança comercial Favorável Tá certo? Próxima questão Ela diz assim Dizemos que a balança comercial De um determinado país Está favorável Quando este Exporta Ou seja Vende para outros países Mas o que importa Que compra de outros países Do contrário Dizemos que a balança comercial É negativa Ou desfavorável Quando há vantagens Há desvantagens Quando há desvantagens Para um país Em ter uma balança comercial Favorável A Atrai Atrai mercado exportador E isso facilita o acesso A produtos importados B Fortalece o mercado importador Atraindo tecnologias C Faz elevar o PIB do país Pois os produtos comprados Melhoram a qualidade Dos produtos nacionais D Eleva a taxa de juros De juros interna De juros Eleva as taxas de juros Interno E Atrai Mercado consumidor E Atrai moedas estrangeiras Além de gerar emprego Dentro do país exportador Resposta correta Letra Aí E Atrai moedas estrangeiras Além de gerar empregos Dentro do país exportador Exportador Próxima questão Portugal foi o país Que mais desenvolveu A fase do mercantilismo Comercial Lembra Que eu tive o mercantilismo Industrial O de plantagem O comercial E o industrial A descoberta do caminho Para as índias E a prática de compra E revenda de mercadorias Para o oriente Colocou o país Como um dos praticantes Desta fase Mercantilista Os portugueses Também foram responsáveis Pelo desenvolvimento Do mercantilismo De plantagem Viu aqui Que consistiu Basicamente Na produção de açúcar Para o mercado internacional Em suas colônias De exploração Americanas Sobre a relação Comercial mercantilista Entre Brasil e Portugal É correto Então afirmarmos A Portugal via o Brasil Como um grande Parceiro comercial E praticava taxas Afonegárias Reduzidas B O Brasil Enquanto colônia Exploração Tinha apenas o papel De ser uma fonte De enriquecimento Parametral Para Portugal C Por ser uma colônia De Portugal E esse país Fazer parte Da Península Ibérica O comércio Com a Espanha Era facilitado Letra D O Brasil Passou a ser Um fabricante De produtos Manupatorados Conforme era definido No pacto colonial Por último Letra E Portugal Não dependia Dos produtos Produzidos no Brasil Tá legal Claro que sim Né? A gente sabe Que Portugal Explorou pra caramba Então vejamos Resposta correta Letra B O Brasil Enquanto colônia De exploração Tinha apenas Tinha apenas o papel De ser uma fonte De enriquecimento Parametrópole Tá certo O Brasil sempre Favoreceu O mercado português O mercado português Sempre explorou A matéria-prima Brasileira A colônia brasileira E assim vai Questão do Estado moderno E para mudança Nas relações Políticas Da Europa Entre as ideias Básicas De Hobbes Podemos destacar A A necessidade De educar O ser humano Para que ele Tornasse Sua boa relação Com a natureza B A crença Na capacidade De se estabelecer Relações harmoniosas Entre os povos Desenvolvendo O seu comércio E os negócios públicos C A crítica Feita ao cristianismo E sua insistência Em derrotar O poderio da igreja E das religiões D A preocupação Com a centralização Do poder político Fundamental Para o posterior Consolidação Do Estado moderno E letra E A preocupação Com a política Que não impediu A produção De obras Literárias Aí garoto Já sabe Qual é a resposta? Essa aí É pancada Ó As teorias De Nicola Maquiavel E Thomas Hobbes Foram fundamentais Para o estabelecimento Do absolutismo Assim como Para a consolidação Do Estado moderno E para as mudanças Nas relações Políticas Da Europa Entre essas ideias Básicas De Thomas Hobbes Nós podemos destacar Aí eu tenho As alternativas A B C D E letra E Tu já sabe Qual é, aluno? Você sabe Perfeito Se não sabe Vamos atrás Não é isso? Que o importante É que você Importante É que você Leia Com calma Já posso? Posso? Vamos lá Resposta correta Entender A preocupação Com A centralização Do poder político Fundamental Para A posterior Consolidação Do Estado Moderno Certinho? Então Vem pra mim Aluno Essa foi a nossa aula Quando eu falei Sobre o mercantilismo Os Estados modernos Todas as suas fases E etc A balanço comercial Favorável Eu espero que você Tenha anotado Tudo o que eu falei Porque você vai utilizar Isso na tua prova Tá certo? Eu vou ficando por aqui E aguardo vocês Na próxima aula Tchau, tchau